Get up, stand up, in the morning, stand up, in the hour. Bom dia, Salvador. Bem, queria falar convosco de uma entrevista que vi ontem, lindíssima mesmo, estou a falar a sério, de um ator que era o João Vaz do anúncio da Telesel, que vocês se lembram? Estou sim! Que foi o anúncio mais marcante sempre. É para mim! Está sem dúvida no top 3 dos melhores anúncios sempre, não é? É verdade, é verdade. No top 3 em que ele fazia de pastor, o que é que se passa? Surge a notícia que ele, ele na altura tinha 30 e tal anos, agora tem 54 anos, tornou-se uma mulher. Quem é que decidiu fazer esta entrevista? A Fátima Lopes. Epá, parabéns à Fátima Lopes. Porque a Fátima Lopes, eu estava a ver durante a entrevista, ela de facto tem uma elegância, uma categoria. Um tato, não é? Um tato. Ela, por exemplo, ela já entrevistou pessoas com pernas, sem pernas, com braços. Ela um dia tem lá uma pessoa que é só uma cabeça e ela está... Consegue dar dignidade a qualquer entrevista. Fala-me de ser só uma cabeça. Consegue dar dignidade a qualquer membro do corpo. E a elevação, e a elevação, e sente empatia com as pessoas. É verdade. E estofo, e tens estofo, que é fantástico, não é fácil. Tem muito estofo, tem muito estofo. E a entrevista foi, pá, foi muito boa, porque eu percebi o ponto da Maria João Vaz, porque ele se chamava João Vaz e agora é a Maria João Vaz. Acrescentou a Maria. O que ele está a dizer é que, imaginem, os genes misturam-se todos e vocês crescem num corpo de homem, mas são mulheres por dentro. O que é que vocês sentiam em relação a isto? Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Será difícil de ter essa consciência e perceberes que tens que dar esse passo de mudares, não é? É verdade. E o que eu achei coragem foi nunca é tarde. Ele agora, ou seja, a mudança foi só o ano passado. Portanto, há dois anos, ele vivia com as suas três filhas. Como homem, estava tudo bem. Só que não estava tudo bem. Porque ele dizia-se que estava constantemente a vestir-se de mulheres à escondida. Ah, isso eu não vou... E as pessoas surpreenderam-lhe. Mas, ó João, tu que nada dizia... Pois, mas andava-me sempre a vestir de mulheres. E achei piada que depois ele estava todo... Era uma mulher, não era Maria João Vaz. Com cabelo. Isso é que tem piada. Porque ele era careca. Com mulher. Já pode ter o cabelo. É uma peruca, se calhar meteu uma peruca. Uma belíssima peruca. Toda preta. Um jeans de uma mulher plena que está bem com a vida. E depois arriscou-nos uns ténis de cor-de-rosa. Aí achei graça. Porque já que sou feminina, vamos arriscar no... Agora, a questão que eu vos quero pôr... É o seguinte. Ele era a cara da Telesel. Certo. De uma empresa de telecomunicações. E eu neste momento sinto que sou o toxinho também. Dois-me do tempo. Tu achas que daqui a 10 anos... A minha pergunta é esta. Se eu daqui a 14 anos me chamar Martim a Salvador, como é que vocês reagiam? Somos todos amizados mesmo. Mas vais deixar ficar essa barba? Não sei. Ainda não tenho nada a pensar. Ou seja, isto é um suponho. Ainda não tenho nada a pensar. Daqui a 20 anos eu sou uma mulher. O que é que vocês acharam? Eu acho que podes continuar a teres uma rubrica. É na boa. Desde não tentes nada comigo. Mas tu vees-me aqui durante 20 anos, é? Não, eu não te vejo. É uma mulher bonita. Isso é que me cuida. Achas que não? Não, não. Não sei. Eu acho que se fosse uma mulher plena... Eu espero é que não esperes 14 anos. Sim. Se sentires a necessidade de fazer isso, faz já. Não percas tempo. Se estás com essa dúvida, faz já. Não precisa estar a esconder... É assim, tínhamos muito suposite logo aí. Olha, o António Mendes ia gostar que tínhamos muito suposite. Ui! Ia para primeiro, não era? Ia ser viral. Ia ser viral. Eu lembro-me que há uns tempos que tu usaste aquela aplicação que estava na moda. Toda a gente ponha uma foto a sua e transformava-se em mulher. O Pedro também, por acaso na altura, resultou bem. A minha era mais bonita. Sim. E eu lembro-me que tu tias posto uma story e estavas a dizer... Dê-lhe o que é que acham disto. Bem, assim, eu estou a ver-me e... Assim, não é uma gaja que eu conheço, mas tem qualquer coisa. Eu acho que isso é uma boa definição. Eu, enquanto mulher, sou exótica. Sim, mulher exótica. Mas, por exemplo, já não podias fazer parte da tachaca da manhã. Não é? Pois. Era uma amiga da Mariana. Era uma amiga da Mariana. Mas ficava três para dois. Começava a ficar perigoso. Oh, Salvador, acho ótimo. Acho que o Eduardo não esperes 14 anos. Fala connosco sobre isso, porque é importante falar. Há mais pessoas nessa situação que estão a sofrer em silêncio e nós cá estamos para te ajudar. E eu ganho uma amiga na equipa. Ah, isto era importante para a rádio. A Mariana vive com quatro homens e um cão e faz o programa com mais quatro homens. Ela está doida para ter uma mulher com quem falar. Ela está doida para ter mais pessoas trans. Os meus irmãos são rapazes. Eu tenho um modelo de gêmeo. Mas tu também vestes roupa feminina lá em casa, Salvador, às escondidas? Não viste, mas eu acho que viste bem num 32. Eu nem sei se existe isso. Mas olha, um grande abraço à Maria João Vaz. Parabéns pela coragem. Se a pessoa não está bem, a pessoa muda e é feliz. Grande abraço, Maria João Vaz. Beijinhos. É o exemplo de não ir com o rebanho. Boa. Esta foi boa. Esta foi boa, pá. Só grandes músicas. Rebam-se.